Olá, nós vamos ao projeto cultural Contar, Brincar e Cantar e nós estamos aqui hoje para fazer uma casa bem legal de contação de histórias para vocês, brincadeiras faz tempo que a gente não vem por causa da pandemia vocês sabem da importância disso aqui, né? para a gente não ficar doente logo passa, aí todo mundo volta a se abraçar e fazer aquela bagunça então nós vamos contar histórias com a tia Sônia com a tia Marilise e com a tia Iracê vamos começar? Sim! um dia, ele pensou assim eu vou na casa do meu filho não vou falar para ele para ver se ele dá umas terras para mim um pedaço de terra qualquer para eu poder plantar um pouco de qualquer coisa, mandioca, batata qualquer coisa para eu poder beber para eu me sustentar com o meu filho e minha esposa e também eu tenho dinheiro para mim porque como ele tem muita terra eu acho que ele vai se incomodar, ele vai me dar um eu vou na casa dele, aí foi lá pediu para o primo, sabe? para você me dar assim um terreno pequeno qualquer coisinha só para eu poder plantar para eu poder vender, né? então um pedaço de terra bem longe daqui muito longe é mais longe do tempo porque ali, eu vou te ser sincero é uma terra que não dá nada você plantar não vai dar nada é uma terra seca uma terra que não presta eu já tentei vender ninguém quis comprar aquela terra então eu já estou sendo sincera eu vou te dar aquela você quer ela o pobre foi embora, né? a parte da terra dele quando o rico chegou a mulher falou olha, o teu primo deixou aí uma caixa ali com uns negócios eu não sei o que é eu nem abri nem abri coisa boa não deve ser porque ele não tem dinheiro para comprar nada eu não sei o que é aí o rico foi abrir no que o rico abre vem um monte de vespa em cima dele as mulheres se transformaram em vespa um monte de vespa vinha mordeu um homem e ele pegou e rapidamente fechou de pressa aqui e falou que safado eu vou para a caixa pegou a boca deixou aberta depois foi lá no carro e foi embora continuando lá perto das pernas que venceu no carro, né? e foi gritando primo olha eu estou aqui fecha a sua casa mas fecha a casa toda fecha janelas fecha porta fecha tudo e só deixa um pedacinho e uma janela aberta que eu vou te dar um presente por esse lugar que você vai deixar aberta eu vou te dar um presente pegou a boca ali dentro da lá da caixa olha primo segura aí o presente que eu vou te dar agora eu vou te dar um presente eu vou te dar um presente e olha fica aí agora eu quero saber de você mais nunca mais você pensou que vai me enganar mas eu é que enganei você olha fica aí seu inquiro eu vou te dar um bem foi embora dando risada porque ele imaginou agora eu vou te dar um pouco o primo trancado lá a mulher e os filhos a sabedoria vão pegar a beira uma vez vão pegar eles lá dentro agora quando ela com o cabrinho era só ouro era pra gente pensar né a gente não pode ser achar que eu sou tudo nessa vida não é assim é um ajuntando o outro não é isso? é não é? se você rico você dá dinheiro para o pobre oi? se você rico aí você ajuda o pobre ajudar também aquele que precisa não é? se eu tenho um tempo a gente não tem a gente não tem a gente não tem a gente não tem muita família para arranjar uma casa para arranjar uma comida exatamente então essa é a sonhinha que eu queria contar para vocês hoje e espero que vocês tenham gostado tá bom? então é isso agora é a tia Marilisa Rosa já estava com muita saudade de estar aqui com vocês né mas passamos aqui num momento bem difícil mas agora estamos juntos para recomeçar e a história que eu vou contar para vocês é uma história muito legal muito divertida e que eu tenho certeza que vocês vão amar essa história chama-se a festa das flores quem já ouviu falar em festa das flores? eu acho que todos vocês já ouviram falar das festas da festa das flores e essa história começa assim num belo dia de muito sol o sol resolveu nascer mais cedo e começou aquele lindo dia porque aquele dia seria um dia de grande festa de muita mas muita muita anuação em um jardim sabe por quê? era a festa das flores imagina logo a dona margarida se colocou ela queria estar com a festa mais linda de todas lindo em frente para os seus carros e aí todos ficaram muito felizes né muito muito contentes porque a festa das flores era em comemoração à primavera nós estamos no mês de setembro e o mês de setembro é o mês que se inicia a primavera mas vocês não vão acreditar o seu cravo também estava presente na festa o seu cravo ele gostava muito muito sabe de quem? da dona rosa o cravo ficou com a rosa debaixo de uma sacada o cravo ficou doente e a rosa despedaçou e assim todo aquele jardim ficou todo florido todo lindo e ao passar dos três meses o que aconteceu a festa das flores se findou a festa das flores dentro da primavera e aí então vamos começar uma história hoje para começar a história vamos assim eu vou contar um, dois, três todo mundo junto quando um, três eu entro na história tudo bem? sim um, dois, três e assim era uma vez num castelo muito distante daqui morava-se um rei um rei o rei Salomão Salomão ele era muito sábio e ele era assim perfeitíssimo e os outros reinos tinham inveja do rei Salomão porque Salomão adivinhava ele era justo e ele sabia das coisas um dia de repente o rei Salomão está lá no castelo e entra uma abelha e aí os surdos ficaram todos apavorados com medo que a abelha ficasse o rei Salomão começaram a soltar a abelha a abelha para lá a abelha para cá e ela chegou perto do rei Salomão e disse assim que Salomão falava com os animais com os dedos oh rei deixe-me viver por favor aí o rei fez sinal que deixasse a abelha partir aí fez assim e os súditos falaram ha 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 o que pode um pequeno inseto defender um dia ajudar o rei pode do rei Salomão e a rainha de Sabá e assim terminou a história de hoje que eu espero que vocês tenham gostado e saiba também mesmo de alguma forma nós podemos ajudar alguém ou com sorriso ou com cumprimento ou com um olhar e mesmo aqueles muitos poderosos também não posso receber ajuda eles também precisam de ajuda e assim termina a história do rei Salomão e a gente 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 se você está contente bate o pé se você está contente quer mostrar pra toda a gente se você está contente bate o pé se você está contente bate o pé se você está contente bate o pé se você está contente quer mostrar pra toda a gente se você está contente bate o pé Se você está contente dá risada Se você está contente dá risada Se você está contente quer mostrar pra toda a vida Se você está contente dá risada